Essa noite tão cumprida, conferindo assim guarida aos mentirões da querência. Que se reúnem na indecência, que os caminhos denunciam, nos ofertam esse jujo morfado de um mate frio e aguado. Porque os bons se silenciam, quando o silêncio galopa, galopa também a maldade. Sem respeito, sem piedade, sem rédeas, sem partidor. Homens que não têm valor, que os caminhos denunciam, nos ofertam esse jujo morfado. De um mate frio e aguado, porque os bons se silenciam. Nosso destino é a paz.